Hey, você aí, não pare de acreditar A noite é jovem, vamos todos dançar Sinta o ritmo, deixe o corpo levar Na batida da lua, vamos brilhar Sinta magia no ar Sinta magia no ar Dança na lua, dança na lua Vamos até o amanhã lhe ser Dança na lua, dança na lua Nunca vamos se esquecer Estrelas no céu, brilham sem parar Vamos aproveitar, a festa vai começar Deixa o som te guiar, sem hesitar Na pista de dança, vamos arrasar Sinta magia no ar Sinta magia no ar Dança na lua, dança na lua Vamos até o amanhã lhe ser Dança na lua, dança na lua Nunca vamos esquecer Sinta magia no ar Oh, 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 oh Estrelas no céu, brilham sem parar Vamos aproveitar, a festa vai começar Deixe o som te guiar, sem hesitar Na pista de dança vamos arrasar Sinta magia no ar, oh yeah Sinta magia no ar Dança na lua, dança na lua Vamos até amanhã descer Dança na lua, dança na lua Nunca vamos esquecer Ei, você é aí, não pare de acreditar A noite é jovem, vamos todos dançar Sinta o ritmo, deixe o corpo levar Na batida da lua, vamos brilhar Sinta magia no ar, oh yeah Sinta magia no ar Dança na lua, dança na lua Vamos até o amanhecer Dança na lua, dança na lua Nunca vamos esquecer Estrelas no céu, brilham sem parar Vamos aproveitar, a festa vai começar Deixe o som te guiar, sem hesitar Na pista de dança vamos arrasar Sinta magia no ar, oh yeah Sinta magia no ar Dança na lua, dança na lua Vamos até o amanhecer Dança na lua, dança na lua Nunca vamos esquecer Estrelas no céu, brilham sem parar Vamos aproveitar, a festa vai começar Deixe o som te guiar, deixa o som te guiar, sem hesitar Na pista de dança vamos arrasar Sinta magia no ar, oh yeah Sinta magia no ar, oh yeah Sinta magia no ar, dança na lua Dança na lua, dança na lua Dança na lua, dança na lua Vamos até o amanhecer Dança na lua, dança na lua Nunca vamos esquecer Vamos ora, vamos... Vamos ao passo a passo